Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com a Leão Group. Hoje nós temos aqui a presença do nosso ilustre convidado, o Ricardo Rocha, que também é o embaixador da Leão Esportes e também do nosso CEO, Leonardo Leão. Bem-vindos ao Café com a Leão Group. Pessoal, a gente está aqui agora reeditando o nosso Café com a Leão Group, já é um quadro de muito sucesso no nosso YouTube. E a gente hoje, a partir de agora, a gente vai adotar um formato diferente. A nossa ideia é fazer essa mesa redonda aqui, trocando uma ideia, um papo solto, tomando um cafezinho. E acho que o foco principal aqui dessa roda, dos convidados que a gente vai trazer aqui, é sempre olhar para como foi a vida dessas pessoas no exterior. trazer atletas, artistas, empresários, homens de negócio, para mostrar como que é a vida deles em vários aspectos, na parte pessoal, na parte profissional, na parte cultural, de como foi importante para eles prosseguirem a carreira deles no exterior. Em relação hoje ao nosso convidado, o Ricardo Rocha, todo mundo já conhece, dispensa apresentações, mas a gente tem uma geração nova aí que assiste a gente. Ricardo aqui, talvez não tenha presenciado a sua carreira, assistido. Então, fazendo a apresentação, o Ricardo é ex-jogador de futebol, hoje trabalha na área de negócios, todos voltados ao futebol, mas na carreira dele jogou em diversos clubes pelo Brasil, diversos títulos. O maior título dele também foi capitão da seleção brasileira, foi tetra, campeão mundial nos Estados Unidos, e o resto eu vou deixar ele falar aí para vocês, porque ele fala muito melhor do que eu. Ricardo, fala um pouquinho para a gente aí. Primeiro, já vou lançar uma pergunta aí para você. Fala da sua carreira e já diz para a gente como que foi essa sua transição para jogar no exterior, como é que foram os seus anseios, o que pesou ali na sua decisão. Bom, em primeiro lugar, obrigado por estar participando aí nesse Café de Leão Grupo, com vocês, e dar a felicidade de estar aqui e contar um pouco da história também. Ela é muito importante, principalmente para quem quer ser atleta, para quem quer ser um jogador de futebol. E a minha história, é claro, todo mundo sabe, comecei em Recife, um garoto muito humilde, e de Recife a minha história é engraçada, eu gosto de contar o início mesmo, porque eu estava no Santo Amaro, e eu fui para o Santa Cruz, que é o meu time de coração, Santa Cruz. Eu era um garoto, e na época eu fui trocado por 20 pares de chuteira, dois jogos de camisa e 20 bolas. Então essa é a minha transferência de atleta como jogador. E aí a tua vida, ela segue, né? E aí culturalmente, a gente só fala muito exterior, mas tem que começar um pouquinho no Brasil, porque eu era jogando em Recife, eu fui vendido para o Guarani de Campinas. E ali eu fiquei três anos, é uma nova vida, né? O jogador nordestino, ele saía muito pouco do Nordeste, e aí eu já fui para o Sul ali, o Guarani, joguei. E aí depois a minha primeira experiência internacional, que é o esporte de Portugal. Fiquei um ano e meio lá. E aí quando pintou a proposta, como é que foi? Você já de cara quis ir ou ficou com aquele medo? Não, eu quis ir. Eu quis ir assim, agora é claro, com medo casado, com filhos, né? Eu fiz muitos jogos, eu fiz, foi em 88, Portugal ainda atravessando aquele problema exeríssimo, aquela mudança da ditadura, né? E cheguei lá e aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa em Portugal. Uma nova vida, uma nova maneira de ser, e que todo jogador, todo atleta, qualquer ser humano, que ele sai do seu país, ele tem que se adaptar à cultura do país. Muitas vezes acontece, e o atleta, ele quer ter a cultura dele brasileira, no Japão, não, não, não. Você, aqui, não é Ricardo Rocha e Branco, né? Exato. Que estava em São Francisco, que a gente pegou a contramão, 80 mil carros vindo e eu e ele indo, e a gente estava certo. Não, não é assim que a banda toca. Você tem muitos jogadores que querem voltar rápido. É legal você falar isso, que a gente sempre bate nessa tecla aqui nos nossos vídeos, né? Que o brasileiro, ele criou-se essa cultura de, ah, eu sou brasileiro e eles têm que aceitar a minha cultura, a gente é barulhento, a gente é... E eu sempre falo para as pessoas, nos vídeos, nas nossas reuniões, eu falo, respeite, tente se adaptar, viva a cultura do local que você está indo, porque isso vai te enriquecer muito. Até para, se a tua intenção não for definitiva, se você não for para ficar lá definitivamente, quando você voltar para o Brasil, você vai voltar outra pessoa. Outra pessoa. Você volta respeitando as leis, você volta, caramba, isso que a gente faz aqui no Brasil não é o certo. Eu vou contar algumas histórias que você está falando, que é verdade. E aí eu chego em Portugal e tem muitas coisas que mudam, Léo. Aqui no Brasil, eu vou te falar uma bobagem, mas assim, isso vai de clube a clube. Eu não tinha costume de tomar café da manhã. É uma bobagem, mas não é. Você não tomava café da manhã, almoçava e ia para o jogo. Lá você era obrigado no esporte. Chamava o pequeno almoço. Então você... É uma cultura diferente. Você tinha que deixar a chave da tua porta do lado de fora. Aqui no Brasil, não. Eu fechava por dentro. Não sei se ia acontecer. Lá, não. Você tinha que... O cara abria, deixava o pequeno almoço nos quartos. Você tinha que... Para o atleta, acho que no rendimento dele também influencia, né? Muito. Tem muitos jogadores reclamando desse jogo de manhã, no domingo. Isso. Porque muda o ciclo da alimentação toda. Total. Então, eu já estou te falando, é uma bobagem que não é. Quer dizer, ele já pensava isso, eu estou te falando, em 88. Olha quantos anos. Então, como muda a vida de lugar para lugar. Depois a gente vai falar da Argentina, do Real Madrid. Enfim, então, tudo isso é uma cultura dele que você... E eu, como brasileiro, a primeira vez eu deixei a chave do lado de dentro. É o querido de ser malandro, né? Dizendo, ah, eu não tomo café, não vou tomar. O cara bateu, tudinho, me ligou e disse, abre a porta. Pai, na segunda também, depois ele vinha pesado em cima de mim. E eles tinham razão. Porque eles falavam, olha, isso aqui é uma coisa nossa e não vai mudar. Não é você que vai mudar isso. É, eu também tenho alguns exemplos pessoais meus, por exemplo. Essa semana, já com aquele vício, né? Morando nos Estados Unidos, já o vício de você ver uma pessoa na beira da rua e frear para ela atravessar. Ah, essa semana eu quase tomei uma pancada na traseira do carro, aqui. E o cara ainda saiu de trás de mim, xingando. Por que você faz isso? Como é que freia? Do nada, não sei o que. Era uma velhinha, sabe? Uma pessoa que você via que não ia conseguir atravessar nunca a rua se ninguém desse chance para ela. E assim, você vai trazendo. Eu sempre falo isso para as pessoas que nos procuram pensando em sair do país. Eu sempre dou esse conselho de ir porque você volta realmente uma pessoa diferente. Hoje eu tenho hábitos totalmente diferentes quando eu saio daqui. Muito, muito. E é isso que eu te falo. Então, quer ver uma coisa? Aí você vai para a Europa. E quando você volta ao Brasil, né? Claro, a gente vai falar de algumas coisas, mas... Aí vamos ver, você vê um lixo no chão, no vestiário, você pega aquele lixo. Os jogadores brasileiros, eles ficam surpresos. Porque você pegou o lixo. Gente, isso é uma coisa que eles não admitem lá. Os vestiários são limpos. A gente teve uma cena famosa, né, Marcelo? Acho que foi na Olimpíada, que os japoneses, eu acho, no estádio, limpando o estádio. Os jogadores. Depois, os torcedores também na arquibancada, recolhendo tudo, limpando a arquibancada. Então, você vira um outro homem, você vira uma outra pessoa lá fora. Então, esse trabalho... Exato. E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, eu como embaixador da Leão Gramp, né? Trambo em esporte, né? Em orientar as pessoas quando vão para lá, ela é fundamental, né? Porque, às vezes, a má educação, você acha que lá as coisas... Não vai, não. O buraco é mais embaixo. Você mora nos Estados Unidos. Eu vou te contar um lance nos Estados Unidos, tá? A seleção brasileira, a gente foi jogar nos Estados Unidos. Na Copa de 94. Eu acho que foi antes, Léo. Foi antes. Foi antes. Um amistoso, eu acho. Eu acho que foi o Pan-Americano, em 87. Um jogador nosso, comendo banana, jogou a casca da banana fora, num ônibus. Eu não sei de onde os caras saem, mas saem, né? Eu não sei de onde eles saem, mas saem. Assim, num prazo de 30 segundos, um minuto, o cara da polícia parou a gente. Pô. E aquilo te constrange muito. Porque aí o cara fala, esse é o teu país, não é o nosso, amigo. Entendeu? E assim, isso confunde muito. É legal você falar isso, porque eu ouço muito de brasileiros. Ah, voltei para o Brasil porque eles são preconceituosos. Porque eles não gostam de brasileiro. Não gostam de estrangeiro. E, na verdade, a pergunta que eu sempre faço, mas você respeitou a cultura do país deles quando você chegou lá? Porque, realmente, incomoda eles mesas de brasileiros falando alto. E o brasileiro vai com caixa de som para tudo que é canto e joga lixo no... Bom, em relação a você respeitar a cultura, vamos dizer, tem lugares onde... O Brasil foi jogar... O Brasil perdeu em 2014 e eu fui fazer um jogo do Brasil, né? Como comentarista, né? Eu fui pela Esporte TV e, chegando lá, eu vi do lado de fora churrascos. Muito mexicano, muito... Foi Brasil e Colômbia, acho. Muito colombiano. Um churrasco, música alta. Mas eles têm os lugares, eles respeitam os lugares e termina aquilo ali, está tudo limpo. É muito comum lá nos estádios americanos, inclusive com os esportes americanos, o tailgate, né? Que eles falam, que é... Eles têm um carro só para ir para jogo, as famílias. E eles passam o domingo inteiro no estacionamento do estádio, fazendo churrasco, fazendo a bagunça deles. Acabou aquilo ali, recolhe tudo. Ai de quem deixar sujeira ali, porque vai ser punido por isso. E aí, eu vi isso pessoalmente. O Brasil jogou recentemente, foi um Brasil e Colômbia em Miami. Os brasileiros fazendo churrasco. Quando a gente foi embora, nossa, como estava o estacionamento. Que medo, né? E eu costumo, eu gosto também de frequentar futebol americano e tudo. Você sai, você vê o estacionamento, parece que não teve jogo. Então, assim, aqui não é a gente falar, ah, o brasileiro é um povo mal educado. Não. É a questão de você aprender. É uma situação que o brasileiro não pratica aqui. E você pode trazer isso para o bem aqui da sociedade brasileira. Então, é o que a gente está falando aqui. Você ter essa experiência no exterior, tenta agregar para a sua vida, né? Eu acho que você trouxe muita coisa boa também. Para aplicar aqui dentro do Brasil. Quem dera, todos os brasileiros pudessem passar um tempo em um país desenvolvido desse. Seja de férias, seja de... Para entender que pode funcionar assim. Porque muitas vezes criou-se aquela cultura de... Não, isso aí, todo lugar do mundo é assim. Isso aqui, no Brasil não é diferente de outro lugar. E não, é diferente sim. E outra coisa, e muita coisa que o brasileiro não entende. Coisa simples para eles... Gente, eu estava na Espanha, no Real Madrid. É bom que vamos contar os casos, as coisas, que é muito legal saber. Eu estava na Espanha. Eu acordei de manhã cedo. Você tem um cara que toma conta lá dos apartamentos. Eu morava no apartamento lá, né? E ele acordou assustado. Ele acordou... Quando eu desci, né, para pegar o carro, ele... Seu Ricardo, Rote, amigo, estou muito nervoso. O que foi que... Ele falou... Rapaz, nunca aconteceu isso aqui. Eu pensei que tinha morrido alguém. Ele falou que o cara quebrou o vidro e levou um toca-feta do carro. Aí eu fiquei pensando, eu falei... Isso... O que a gente vê no Brasil, que é matar... Né? A pessoa... Mata, o cara mata, tira... Naquela época, tirava teu toca-feta e te matava ainda. Tá? Eu falava assim, meu Deus do céu. Eles se assustam muito com as coisas simples. E nos Estados Unidos é a mesma. Porque é muito simples. Eles não. Aquilo, para ele, é uma coisa que nunca podia acontecer. O brasileiro, ele se acostumou com o absurdo, Ricardo. Esse é o grande problema. O brasileiro, ele se acostumou com o absurdo. Situações que são absurdas. Por a gente conviver com isso todo dia, a gente acaba achando naturais. E não são. Esse crime que a gente tem aqui, de você parar o teu carro, o cara vir com uma arma na tua cabeça e te roubar, não existe em lugar nenhum do mundo. Vai existir, sei lá, num gueto, lá não sei aonde, mas numa cidade normal, numa cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Não existe. Isso não existe lá. Claro, não. De você parar num sinal. Eu, às vezes, volto tarde pra casa, eu paro o carro. Normalmente, no São Paulo, não tem ninguém. Isso é o básico, sabe? Eu tenho medo no Brasil. Eu tenho medo. Eu estou te falando. É claro que, às vezes, as pessoas dizem, pode ter multa. Eu, no Brasil, eu tenho medo, sim, de parar o carro. Lá fora, não. Você sai uma, duas, três da manhã, sai tranquilo. Eu mesmo, eu morei na Argentina também. E eu estou te falando, eu tenho muito mais medo no Brasil do que em qualquer lugar onde eu morei. E aí, voltando um pouco de Portugal, é como você falou. Aí, quando você chega, você também não pode ficar ligado só ao futebol. Então, você aprendeu um pouco da cidade. As pessoas, às vezes, ficam trabalho, trabalho, mas tem muita coisa que envolve. E eu joguei. Quando você vai passear, procura o restaurante brasileiro. Eu acho que é um desperdício. Pessoas que vão morar em outro país e ficam naquela panelinha de brasileiros, querendo fazer programas, coisas de brasileiros. Gente, mergulha, se joga na cultura do local. Não que você não possa fazer, né? Não, que seja proibido. Mas, assim, eu nunca morei fora. Eu, se fosse morar fora, eu até poderia ter amigos brasileiros. Mas, eu ia falar assim, dá licença, eu vou aprender o idioma do local. Eu vou comer a comida do local. E, quando sentir saudade, faz uma feijoada. Assim, coisas pontuais, né? Esse assunto é interessante do idioma também, né, Ricardo? Portugal, lógico. Mas, dizem que até o português de Portugal é pouco... Ora, pois. É diferente. Você não pode deixar a chave aqui do lado de fora. Não, é diferente, vamos dizer. Eu queria uma... O que era, lá na época, uma furadeira. Uma furadeira pra fazer um negócio lá. E eu não sabia o que é furadeira. É palavrão lá? Não, não. Era só o que faltava. Furadeira é burbuquinho. Burbuquinho. É, é furadeira. Então, outra coisa. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a correr. A gente, o preparador físico, né? Isso é tudo a cultura, gente. Isso é, você tem que aprender. Vamos dizer, quando o cara vai sair daqui, ele é um grupo, amanhã um jogador. E ele tem, disse, amigo, em Portugal, isso aqui, você tem que passar uma cartilhazinha. Exato. Porque, vamos dizer, olha o que aconteceu comigo. A gente começou a correr no estádio de Alvalade, ali, né? Em Lisboa. E tinham as meninas sentadas. E um jogador começou a gritar. Vamos dizer, a gente saiu, vinte caras correndo. E as mulheres, ele que estava, olha a cueca dela. Olha a cueca dela. Eu não entendia nada. Olha a cueca dela. Quando terminou aquilo, eu fui num brasileiro que estava há mais tempo, eu digo, pô, não estou entendendo nada. Ele disse, não, é que cueca é calcinha. Quer dizer, a mulher, a calcinha da mulher é cueca. Estava aparecendo. Estava aparecendo. E quando a mulher vai, olha, eu quero comprar uma cueca. É uma coisa estranha. Porque cueca é quem usa somos nós. E eu achei estranho aquilo. Entendeu? É uma bobagem, Léo. O que não é. Então, quando você sai aqui um pouco informado, preparado, né? Então, é... Você precisou bater muita cabeça, né? Precisa. E hoje em dia, os meninos, por exemplo, que vão pela Leão Esporte, já vão receber várias orientações. Informações. Esse tipo de coisa, por exemplo... Que não se tinha. Eu quero uma bobagem, mas não é. Todos os profissionais, né? Eu acho que precisam disso. Você precisa saber onde está pisando, para onde você está indo. Então, a orientação, ela é importante nisso, porque a pessoa foca tanto ali na questão do trabalho, do visto, mas na verdade ela precisa também se informar qual é a cultura daquele local, o que ela vai... Como é que é o clima. Tem gente que vai para um lugar, não sabe nem qual é o clima daquele lugar. Exatamente. Tem muita gente que fala, ah, não me adaptei porque chove muito. Eu fiquei sabendo, tem uns amigos que foram morar em Vancouver, no Canadá. O apelido de Vancouver é Raincouver, que é de chuva, né? Chove 250 dias por ano em Vancouver. Ah, fui porque... Não se adaptou porque chove muito lá. Você não viu isso antes? Você não pensou, não se preparou antes? Você sentiu muita dificuldade quando você morou lá na Europa? Bom, eu não saí tão jovem. Eu saí com 26 anos, 25 anos, 26. Então, eu já estava na seleção brasileira, eu já conheci um pouco o mundo. Hoje, os garotos, eles saem muito jovens. Só com 18 aninhos. E outra coisa que se tem, vamos dizer, eu saí casado, eu tinha dois filhos pequenos, mas assim, foi um pouco difícil para mim. Foi um pouco difícil. Hoje, eu não tinha ler um grupo comigo, nenhum esporte comigo para me orientar. Eu não tinha. E isso, para mim, ela é fundamental. Essa orientação. As pessoas acham que não. Ah, chega lá e joga. Não, é. Por que muitos, às vezes, não têm essa adaptação e querem voltar? Tem muitos que falam, ah, não tem feijão. Isso não existe. Às vezes, até o idioma, né, Ricardo? A gente tem histórias antigas, né, de jogador. Ah, não me adaptei, não. Mas, às vezes, o cara não entendia nem o que o treinador passava para ele. É isso aí. Então, muito jogador não se adaptou por não conseguir se comunicar dentro do time. Era um bom jogador, mas não conseguia, às vezes, nem conversar com um colega. Isso que você está falando. Quer ver uma coisa? Fala um pouquinho como é que é mais dentro de campo, se isso pesa realmente. Pesa. Claro que pesa. Depende. Vamos dizer, em Portugal, como a língua tem muitas diferenças, mas você entende. Você entende. Mas vamos dizer. Mirandinha. Mirandinha foi um jogador que a gente fez um jogo em 87, eu acho que 87, né? É um torneio e ele foi contratado pelo Neil Caster da Inglaterra. Quer dizer, fazia anos que jogadores brasileiros. Jogaram na Inglaterra. E ele ficou lá, mas ele sofreu. Eu conversei com ele. Ele penou no início. Por quê? Eu te pergunto uma coisa. Dá uma olhada, Léo, numa coisa que vocês precisam prestar atenção. Vocês veem treinadores brasileiros trabalhar fora do Brasil? Zero. E a zero? A língua? Dependendo da língua, eles têm dificuldade. O Felipão ficou menos de um ano no nome. E assim, já aqui, não querendo julgar ele como pessoa, mas houve uma passagem, por exemplo, do Vanderlei, que ele foi treinar o Real Madrid e ele foi um dos caras que falou, ah, não, não precisa aprender idioma, não. Eu falo do jeito que eu falo menos e o jogador vai entender. Eu discordo. Eu acho que isso é ruim para a categoria dos treinadores brasileiros. Você vê o Guardiola, por exemplo. O Guardiola fala inglês. Alemão. Normalmente o espanhol dele já aprendeu a falar o alemão porque passou o tempo no Bayern. Isso é o mínimo que ele tem que fazer para o trabalho dele. Como qualquer outro executivo. Você vai ser um executivo na Inglaterra, nos Estados Unidos, o mínimo que você tem que fazer é falar inglês. Eu falo isso, muito isso aqui para os nossos clientes. Você está indo para o país, o mínimo que você tem que fazer é falar aquela língua. É inadmissível. E aí as pessoas falam, ah, não me adaptei, voltei porque eu não achei vaga no mercado de trabalho. Como que você vai achar vaga no teu mercado de trabalho se você não consegue se comunicar com os teus subordinados, com os teus comandados ou com os teus... Não, imagine você sendo um treinador que vai cuidar de 30 atletas, roupeiro, massagista. Então se você não tiver uma ideia da língua, então você vai encontrar problemas. Então eu encontrei um pouco de problema. Eu dei muita sorte na minha vida porque assim, eu fui a Portugal, calcinha de mulher é cueca. Tirando essa parte dos falsos cognatos, era tranquilo, né? Exatamente. Português. Português. E eu tinha alguns jogadores brasileiros. O que é que pesa muito? Quando você vai para a Europa hoje, a maioria dos grandes clubes tem brasileiros. Então um ajuda o outro. Então, mas esses atletas, se você preparar ele aqui, é claro que ele vai ser teu amigo, ele vai te ajudar, mas você precisa se virar. Aqui começaram a falar, amigo, vai buscar a cultura, vai ao museu, vai ao teatro, tenta buscar. Eu busquei algumas coisas. E naquela época era tudo mais difícil, tá? Isso a gente focando no atleta ou na pessoa que está indo, mas como o seu caso, você foi com a tua família, eu acho que é até para você proporcionar para a sua família também essa experiência cultural, né? De enriquecimento cultural que muitos jogadores não mantém ali a família, o executivo, mantém a pessoa ali no meio do ciclo brasileiro, né? A gente sabe que no meio dos atletas, os condomínios, eles acabam morando todos perto, né? E as famílias se relacionam. E a pessoa volta da Inglaterra, volta do Japão, volta de um outro país, sem a família ter passado experiência nenhuma. 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 Eu tenho um filho que fica estudando em casa, com um tutor, com alguma coisa, em português. Eu acho, eu discordo totalmente disso. Eu conheci brasileiro na Califórnia que estava lá há dois anos e não sabia falar inglês. Como assim, gente? É muito. Como assim ficar dois anos nos Estados Unidos e não aprender a falar inglês? Nada. Só faz compra em mercado brasileiro, quando tem que resolver algum problema vai na loja do brasileiro e no... Então, assim, eu discordo totalmente disso porque você abre mão de um grande fator de você morar fora, que é o enriquecimento cultural, é você poder proporcionar à sua família uma situação que você não poderia proporcionar aqui no Brasil, independente aqui a gente não está falando de dinheiro, independente de posição financeira, o fato de você ir para fora do Brasil, tem coisas que o dinheiro não compra, entendeu? É justamente, eu acho que isso tem que ser a tua motivação de ir para fora, é você proporcionar para a tua família que o dinheiro não compra. E você já vai, normalmente, o atleta ele vai com um bom salário, ele vai com um bom trabalho, então ele já vai, normalmente, o atleta em si, ela vai coberta, o clube ele dá uma condição, agora essa condição ela é boa? É, agora o resto é contigo, amigo. Vai conhecer um pouco o que é a cultura, vai conhecer um pouco o que é as pessoas, é como você, às vezes, não se interessam. O atleta, ele não se interessa, ele quer ir jogar, ficar ali com a família dele e a vida não é isso, você tem que aproveitar. Eu, particularmente, estou te falando, aproveitei Portugal, aproveitei Madrid, aproveitei o News lá, o Rosário, a Argentina, aproveitei muito, o que eu pude aproveitar, entendeu? Por quê? Porque isso aí me deu uma cultura e me deu um ensinamento de vida muito grande. Você precisa conhecer a cultura do país, gente. Como é que você vai para o Japão e não aprende nada? A China, você tem que aprender. E profissionalmente, o que você acha que valeu para você profissionalmente, em termos de diferenças táticas, dentro da carreira em si mesmo, ensinamentos de outras escolas do futebol, quando você voltou, depois você voltou para o Brasil, né, para terminar a sua carreira, você voltou um jogador totalmente diferente? Muito, principalmente taticamente, tecnicamente o brasileiro sempre foi um dos maiores jogadores do mundo, mas pergunte a todos eles, até hoje. Quando o jogador sai, ele fala, é impressionante, é diferente o jogo. Você vê um jogo da Champions, é diferente. Você vê um jogo do campeonato inglês, ele é diferente. Então, por quê? Porque a intensidade tática, a velocidade, o jogador europeu mudou, mudou. Ele era um jogador forte e trabalhava aquela força diante da nossa habilidade. Com o tempo, eles falaram, peraí, tem alguma coisa errada. Isso não resolve, não. Vou te dar um exemplo. Faz quatro Copas seguidas que quem ganha são os europeus. Acabou aquela história do alemão de cintura dura. Acabou. Com o inglês de bola na área, acabou. Acabou. Eles foram melhorando a cada dia. E vai ser muito difícil a gente acabar essa hegemonia deles. Os nossos jogadores, eles saem muito jovens, eles se tornam... Aí se fala, ah, o jogador brasileiro. É igual o Messi. O Messi saiu com 12 anos na Argentina. O Messi não é a Argentina. O Messi é um espanhol, é. O Messi é com 12 anos. Ele ama a Argentina, ele ama o país dele, ele quer ser campeão do mundo com o seu país. Mas ele hoje, ele tem 33. Você imagina, de 33 anos, 21 ele viveu. Ele está há mais tempo na Espanha do que na Argentina. Na Espanha do que na Argentina. Os nossos jogadores estão a mesma coisa. Estão saindo jovens com 18 anos. Então a maneira de jogar tática, ela muda muito. Então quando você diz, eu aprendi muito, taticamente. Taticamente. Os treinadores, eles realmente são diferentes. Só que eles viram que taticamente só não resolveria. A Alemanha. A Alemanha perde a Copa em casa. 2010. Eles perdem a Copa em casa. Não, 2006. 2006, sim. 2006. E eles resolvem, 2010 eu tive também lá, foi na África do Sul. 2010 eles resolvem fazer uma revolução no futebol. E fazem. Quais os melhores treinadores? Tecnicamente. Que a gente pode agregar os espanhóis, os espanhóis, os portugueses, os portugueses. Então eles trouxeram essas pessoas para melhorar a parte técnica. E o que é que acontece? 2014, duas Copas depois, eles são campeões no Brasil. Eu acho que pesa muito também o que eles têm adotado. O time tem um padrão tático desde a base. Então o jogador já vai subindo de categoria sabendo como que o clube joga. Não é a adaptação ao treinador. Aqui no Brasil é o seguinte, chega um treinador... Ele tem uma maneira de jogar. Aí ele sai, vai embora. Aí ele não tem nada. Muda tudo. Aqui ela vir. Então lá não. Eles têm uma maneira de jogar, uma maneira de ser, uma maneira de trabalhar, uma organização. Aquilo que você falou da organização fora de campo, do homem. Tu não vê problemas nos grandes clubes europeus. Tu não vê problemas. Não tem. Por quê? Porque o clube ele está em primeiro lugar. Primeiro é o clube, depois vem os atletas. A instituição ela está em primeiro lugar em tudo. É o senso de coletividade. Eu acho que às vezes falta um pouco para o brasileiro esse senso de coletividade. E, por exemplo, trazendo um pouco, traçando uma analogia com a vida corporativa. Você falou específico do mundo do futebol. Eu hoje, dentro aqui da empresa, eu aplico diversos ensinamentos que eu tive nos Estados Unidos. Hoje a empresa aqui, às vezes, funcionários ficam um pouco assustados e tudo. Porque é a forma americana de se tratar. Ah, as empresas americanas só fazem coisas boas? Não. E aí que entra a pessoa saber filtrar. Olha, isso aqui não. Isso aqui eu não vou aplicar na minha vida, que eu acho que no Brasil é melhor. Mas se você consegue aprender com as boas práticas que você vê na tua vida no exterior e trazer para a tua vida. Nossa, você vai se tornando um ser humano cada vez melhor, mais evoluído. Porque você está tendo uma possibilidade de conviver numa situação que a maioria das pessoas aqui não tem. Foi o que, por exemplo, eu apliquei na minha empresa. Eu sou um executivo hoje que tem experiências que a maioria dos executivos brasileiros não tem. Então, eu vou usar isso para criar um diferencial para a minha empresa. Exatamente. O Léo, ele falou do aprendizado que a experiência no exterior proporcionou para ele no futebol. Fazendo uma comparação com o mundo corporativo. Você sente que também dá para aplicar esses ensinamentos lá fora, aplicar aqui? Perfeito, Marcela. Dá muito, sabe? Hoje eu falo isso de cadeira com propriedade porque eu tenho a empresa no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu o tempo todo estou aplicando ensinamentos que eu aprendo dentro do mundo corporativo norte-americano. Dentro da empresa brasileira. Às vezes, eu até brinco com os funcionários estranhos, alguma coisa que a gente faz. É, mas diferente. A gente traz ensinamentos bons também do que a gente aprende na nossa carreira fora. Como o Ricardo falou, ele trouxe uma obediência tática diferente, uma inteligência de jogo diferente. E no mundo corporativo não é diferente. Eu trago também muitos ensinamentos com o convívio que a gente tem com profissionais estrangeiros e tudo. A gente tem sim, as pessoas vão falar, ah, mas vocês estão falando tudo lá fora é bom. Não, não é tudo lá fora que é bom. Diversas situações, eu acho que as empresas aqui no Brasil fazem melhor do que lá. Então, eu até falo, o profissional brasileiro é muito valorizado lá por causa disso. Porque é um profissional mais flexível, pensa um pouco mais fora da caixinha ali. Mas algumas coisas, algumas práticas corporativas lá dos Estados Unidos são muito aplicáveis aqui dentro do Brasil e aumentam sim a performance da tua equipe, da tua empresa. Então, as pessoas têm que sempre estar atentas, seja um atleta, seja um médico, um advogado, um executivo, de aprender sim dentro do momento que ele está tocando a carreira dele lá fora, dele adquirir esse conhecimento para aplicar. Ele vai voltar para o Brasil, traz para aplicar na sua carreira no Brasil, traz para aplicar dentro da sua empresa. Porque você, como eu falei, a experiência de ir para fora te torna um profissional totalmente diferenciado no mercado. Porque você tem experiências, tem ensinamentos que a maioria das pessoas aqui não vão ter. Então, traga isso para a sua carreira como um diferencial para que você se destaque mais ainda no mercado. O papo está maravilhoso, mas a gente precisa encerrar esse podcast, senão ele vai ficar gigante. Está muito gostoso. Eu amei ter você aqui, Xerife. Obrigada pela participação. Muito legal ter você aqui com essa volta do Café com a Leon Group nesse formato de podcast que está bombando no momento. Eu, particularmente, amo esse tipo de conteúdo, esse formato. Agradecer também a presença do Léo aqui. A gente vai fazer vários ainda, porque você tem muita bagagem, muita história para contar, né? Muito. E eu que agradeço a vocês pelo carinho e mostrar um pouco da nossa realidade também, né? Do que foi como atleta, de tudo que a gente passou. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês como embaixador, como amigo. A nossa ideia é essa, né, Marcela? Trazer diversos convidados que tiveram a experiência de terem uma parte ou a sua carreira toda no exterior e mostrar para os nossos ouvintes que realmente vale a pena, vale a pena você buscar novos horizontes, vale a pena você internacionalizar a sua carreira, seu negócio e mostrar que você aprende muito e você pode, inclusive, trazer esses ensinamentos todos para aplicar aqui dentro do seu negócio ou da sua carreira no Brasil. Então, a nossa promessa é de estar sempre trazendo um convidado interessante aqui para conversar com a gente nesse formato rápido, um formato leve. Você pode ouvir indo para o trabalho, pode ouvir no seu intervalo de almoço e fazer esse podcast a cada vez com maior audiência e trazendo esses ensinamentos e experiências para o público em geral. Show de bola. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Fiquem de olho no nosso conteúdo, acompanhem a gente também lá nas nossas outras redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente vai estar sempre, como o Léo falou, trazendo convidados especiais para cá. Um abraço em todo mundo e até o próximo podcast. É isso, pessoal. Aquele abraço. Valeu, gente. Um abração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho